Música Estamos de volta e vamos a um giro pelo país. Produtores de Santa Catarina foram prejudicados pelo excesso de chuva no estado. E os trabalhos de plantio da soja ficaram comprometidos. Acompanhe. A plantadela está pronta e o trator abastecido. Mas por enquanto, os equipamentos devem ficar assim, estacionados no pátio da fazenda. O motivo é o excesso de chuva, que tem deixado o solo encharcado demais para promover a semeadura do soja, que já deveria ter sido plantado há pelo menos 10 dias. E o ruim é que as perspectivas para as próximas semanas não são de muito tempo para conseguir plantar. Então com certeza vai estar adiando em torno de uns 20 dias o plantio nessa área. Apesar de uma pequena abertura de sol que durou um dia e meio durante a semana, as nuvens carregadas são um indicativo de que vem mais água por aí. Para a gente entender mais sobre essa chuva que pegou muito produtor de surpresa, viemos até a estação meteorológica da Ipagre de Chapecó. Os relatórios apontam que nos primeiros 16 dias do mês de outubro choveu 223 milímetros. Quase a média histórica para esse período, que é de 226. Este agrônomo acredita que as questões climáticas terão influência direta na evolução da lavoura, mas outros produtores também podem ser afetados. O feijão cresce demais com muita chuva e aí ele se prostra, ele cai muito, depois fica difícil de fazer a colheta e apodrece também bastante na época da colheta. Segundo este meteorologista, o excesso de chuva é algo bastante comum entre a última quinzena de setembro e os primeiros 20 dias de outubro. Mas nesse ano, o índice pluviométrico tem surpreendido até os especialistas. Normalmente a primavera aqui em Santa Catarina era mais chuvosa, mas os valores estão superando até a média climatológica da região. Isso aconteceu em setembro e já tem locais, principalmente no oeste e meio-oeste, e alguns pontos também em outras regiões de Santa Catarina, que já chegaram à média histórica para o mês de outubro. E por falar em soja, vamos saber quais são os lugares que se concentram nas atividades de plantio do grão e onde os trabalhos de semeio estão adiantados. Olha só. Segundo os Centros de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o Brasil e a Argentina se dedicam aos trabalhos de plantio da soja. Já os Estados Unidos, influenciados pelo clima, continuam com a colheita a todo vapor. No Paraná, as atividades de plantio estão adiantadas, assim como no Mato Grosso. Já no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, o plantio está apenas no início. Em relação aos preços do grão, o indicador Exalc BMF Bovespa da soja Paranaguá, no Paraná, entre 19 e 26 de outubro, registrou queda de 2,15%, com a saca de 60 quilos custando R$ 87,64. E a gente segue falando do mercado de grãos. Confira como fechou o comércio do milho, do arroz e feijão e, claro, da soja. Acompanhe. A saca de 60 quilos do milho seco e espumoso, no Rio Grande do Sul, está cotada a R$ 33,00. A saca de 60 quilos do feijão carioca está cotada a R$ 90,00, em Santa Fé de Goiás, no interior de Goiás. A saca de 60 quilos do arroz em casca continua cotada a R$ 47,50, em Rio Verde, também no interior de Goiás. A saca de 60 quilos da soja está cotada a R$ 79,00, em Orlândia, no interior de São Paulo. Já a saca de 60 quilos do trigo em grão nacional está cotada a R$ 41,00, em uma Itá, no interior do Rio Grande do Sul. E temos mais cotações. Agora veja como estão os valores no mercado de frutas, também os números do comércio de legumes. Acompanhe com a Letícia Reis. O quilo da uva está cotado a R$ 10,20 na ceasa de Governador Valadares. O quilo do melão está cotado a R$ 1,70 na ceasa de Belo Horizonte. Já o quilo do limão está cotado a R$ 4,00 na ceasa de Barbacena. O quilo do inhame está cotado a R$ 2,36 na ceasa da Grande BH. O quilo do pepino está cotado a R$ 1,25 na ceasa de Juiz de Fora. Já o quilo do repolho está cotado a R$ 1,00 na ceasa de Uberlândia. Obrigado, Letícia. E vamos à previsão do tempo para o norte de Minas. Tem chovido um pouquinho na região, o que ajuda a agricultura de lá. Juliana Rezende, como fica então a quinta-feira na região de Montes Claros? O déficit hídrico do solo em áreas produtoras do norte de Minas Gerais vem diminuindo cada vez mais por conta das chuvas mais persistentes. Tanto que agora os índices de umidade do solo mais baixos no norte mineiro já ficam em torno de 40%. Já é um cenário bastante favorável para áreas produtoras de frutas e hortaliças na região. Nessa quinta-feira tem mais previsão de chuva em todo o norte de Minas Gerais por conta da chegada do sistema frontal na região sudeste. Na região de Buritis tem previsão de chuva nessa quinta-feira. As instabilidades acontecem a partir da tarde. Previsão de temperaturas elevadas de até 30 graus. Sexta-feira de chuva, mas o calor predomina, faz 31 graus. A partir do sábado o tempo firme até predomina, mas o calor ainda vai seguir persistindo. A máxima chega até 31 graus e no domingo volta a chover, mas o calor não dá trégua, faz 30 graus no período da tarde. Que bom essa chuvinha no norte de Minas, hein? Melhora bem a situação por lá. Obrigado Juliana, já já você volta com a previsão para o sul do estado. E a seguir, aqui no Balanço no Campo, começa hoje em Minas Gerais a segunda etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa. Não saia daí, um instante só. Música 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 Música